Gente, vocês sabem que palestra é essa? Nós vamos convencer vocês a investirem em bitcoins. Brincadeira. Muito bem. Olha, então vamos chamar a galera. Eu sei que você, ó, tá com um clima legal, tá intimista. Obrigado por terem vindo a essa hora. Essa hora é hora de nerd jogar videogame. Então vocês sabem, né? Muito obrigado por ter usado a hora de vocês jogarem videogame como aqueles nerds estão fazendo ali. Exato. E aí? Vai ficar no LOL? Não vai ficar aqui, não? Você prefere o LOL? É isso. Muito bem. Gente, energia. São onze e meia na noite, mas energia. São onze e meia não, porque você tá atrasado. Eu tô atrasado. São quinze pra meia noite. A Maynet ficou conversando com a boca branca. Não, eu tava comendo um pouquinho demais no jantar hoje. O bariátrico ainda tá aprendendo. Cara, sempre toquei o de comida, maluco. Fiquei lá. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Mas tá tudo bem agora, já estou bem. Senta aí, gente. Vem. Senta aí. Então, gente, por favor, atenção, hein? Um, dois, três. Lada, 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 vamos parar! Tá fraco, fraco, gente. Vocês nem se levantaram. Vocês não acordaram cedo, do que eu sei. É, ninguém acordou cedo. Essa é a hora que vocês estão acordando. Exatamente. Então, mais energia. Vamos lá, gente! Todos juntos. Vocês aí, ó, vocês dois estão meio desanimados. Vamos botar energia nesse grito. Um, pressão. Um, dois, três. Lada, 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 Campos, para! Aê! Muito obrigado. Aí sim. É assim que é bonito. Aê! Gente, muito obrigado. Estamos aqui no palco games para falar de algo diferente. Não um game... Não vou falar de lauzinho hoje. Ele tá revoltadíssimo. Nós vamos falar do Nerdcast RPG, que também é um jogo. Não é, Azaghal? Então, bem. Vocês, vocês ouviram o último Nerdcast RPG? Quem ouviu aqui o último Nerdcast RPG? Todo mundo ouviu. Eu vou tomar esporte. Quem não ouviu? Se prepare, hein? Ou seja, quem nunca ouviu o Nerdcast RPG? Amigo. Por que, cara? Por que você faz isso comigo, cara? A gente... Sabe o trabalho que dá? Esse sábio... Tô brincando. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado a ouvir. Mas é muito bom. Não é obrigado a estar aqui também, né? A gente vai falar um pouco sobre a concepção, sobre os processos, sobre o jogo em si e etc. E que é um processo muito legal de trabalho. Então, muita gente pergunta pra gente como é que são os bastidores do Nerdcast RPG. Até fala assim, façam Nerdcast sobre o Nerdcast RPG. Gente, tem lugar aqui ainda, no meio, na frente. Se vocês quiserem, tem lugar aqui, lugar ali. Não precisa ficar em pé e atrás, não. Exato. Pode sentar aqui no chão, se quiser. Exato. É aqui na frente. Tem lugar pra caramba ainda. O esquema Kumbaya, my lord. Que isso, gente? Pode chegar. Obrigado. Chega mais. Tem lugar aqui ainda. Essa bolsa tá aguardando o lugar? Essa bolsa tem alguém? Tem alguém? Tem alguém aí. Tá bom. Tem alguém ali. Pode dar cinco minutos pra você ver isso. Bolsa não tem bunda. Muito bem. Gente, então, a gente vai falar sobre o Nerdcast RPG que muita gente fica interessada e aqui a Campus Party é um lugar legal pra gente contar um pouco dessas histórias. O Nerdcast RPG, pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu, é uma... É uma mistura. É a gente jogando RPG, óbvio. A gente grava e a gente transforma isso numa experiência sonora. Editada pra ficar dinâmica e sonorizada pra parecer um filme. Então, a pessoa, a ideia é que você bote fãs de ouvido e escute aquela aventura de RPG. Alguém já... Todo mundo já jogou RPG aqui? Alguém não sabe nem o que é RPG? É que é um negócio de postura? Não, vocês sabem. Vocês sabem o que é RPG. Obrigado. Mas então, qual foi o primeiro Nerdcast RPG? Foi o quê? Sete, oito anos atrás? É isso? Já tem tudo isso. Caraca, maluco! Sete anos. Oito. Era o seguinte, bem antes desses oito anos, a gente... O Nerdcast tem doze anos de existência. E é o nosso podcast. Então, a gente fazia o Nerdcast sobre vários assuntos e a gente falou, a gente fez vários Nerdcast sobre RPG. A gente falava, contava as nossas histórias de quando a gente jogava. O Azaghal contou que quando ele era moleque, ele inventou um personagem para uma aventura de cyberpunk, que era o Ozob, que era um palhaço, um replicante albino que tinha uma granada vermelha no lugar do nariz. e ele criou os personagens, como é que foi essa história? Ah, a gente... Depois de um tempo que você joga RPG, você quer testar sistemas novos, né? Primeiro você cria os seus sistemas e depois você passa a querer experimentar outros sistemas e tal. E a gente comprou um sistema que chamava Underground. Underground. Que era uma parada meio cyberpunk, meio... Futurista. Futuro distópico e tal. A gente achou muito maneiro o livro e era assim que a gente comprava. O livro tinha que ser muito atrativo porque a gente ia imaginar naquele cenário. E a gente criou os personagens e o meu personagem era um... Na verdade, era um... A personalidade dos anos 80. Tinha uma classe, assim. Personalidade. Personalidade. É, celebridade, personalidade que era congelado e voltava, já era descongelado. E aí eu fiz o Bozo. Né? O... Que depois virou o Zob. É... Mas eu nunca joguei com esse personagem. Ah, não era o Zob antes, no nome da Ficha? Não era o Zob? Não, a Ficha era Bozo. Bozo, ah, tá. O Tucano era o Mike Patton do Faithful More. Tinha outras classes, mas a gente... Todo mundo era personalidade congelada. Não, só eu e o Tucano. Só eu e o Tucano. Mas a gente, todo mundo fez os personagens que a primeira coisa que você faz quando vai jogar um sistema é tá chato, né, gente? Desculpa. Eles achavam que era... A chaleza de bitcoins. Não, a RPG achava que era coisa de postura. Mas aí, já... Era fisioterapia. Ele também, pelo visto. Volta aí depois. Obrigado, gente. Tem brigadeiro no final, tá? Se todo mundo que joga RPG sabe que a primeira coisa que você faz é perder um dia inteiro fazendo personagem, né? É, o dia inteiro. E a gente fez isso. Todo mundo perdeu um dia inteiro fazendo os personagens, descobrindo as regras e tal. E quando terminou, acabou que nunca deu pra gente jogar. Sempre a gente... A gente já tava mais velho, já não era moleque nem adolescente. E a gente fez esse sistema, mas já era difícil de jogar. E nunca jogamos. E aí, quando a gente depois de gravar a primeira série de Gunner do Nerdcast e RPG a gente ficou pensando qual que a gente ia fazer na sequência. Ah, vamos fazer uma parada completamente diferente, né? Vamos, sei lá, pro futuro. A gente tava na era medieval fantasia. Vamos, sei lá, pro universo cyberpunk que é maneiro pra caramba. E aí, na hora, eu pensei, puta, agora é minha vez de jogar com Ozob, né? Filão, Bozo, né? Mas não vou chamar de Bozo. Senão, depois eu não vendo livro. Vou chamar de Ozob. Mas você é o rei de inverter os nomes das coisas. Você tinha um personagem que era um bárbaro também que se chamava Nanok. Nanok, é. Virou até tirinha no Jovem Nerd. Que é Conan, é, tinha uma tirinha. Conan ao contrário, Ozob é Bozo ao contrário. É isso aí. E quando o 3D jogou o Nerd... O 3D também fez isso. O personagem dele no Nerdcast de Gunnor era Ed Certo, que é 3D ao contrário. Putz, quanta criatividade. O Libby também. O Libby era Bilu ao contrário. Ele era um alienígena, né? Ou seja, é fácil dar nome pra personagem de RPG. Mas, quando eu jogava, quando eu era moleque, tinha nome de personagem de RPG mais ridículo. Tinha Magic Johnson, era um mago. E tinha o... Isso era no grupo teu ou meu? O A Morte Vem a Cavalo? Não, não é meu não. Não, era no meu grupo. Eu tinha um personagem que chamava Logan McCloud. Logan McCloud. Que gostava do Wolverine e de Highlander. Mas o A Morte Vem a Cavalo era o nome do cara. A Morte e o sobrenome Vem a Cavalo. E é muito escuto, cara. E ele tinha um cavalo. Parabéns, Jovem Nerd. Com essa você expulsou mais um. Vai voltar, só ligar. Vai comprar Bitcoin ali e já volta. Mas, então... Aí, o que acontece? Antes de ter o primeiro Nerdcast RPG, a gente já tinha essa ideia de caraca, seria tão legal se a gente pudesse gravar uma aventura de RPG e transformar isso num Nerdcast. Aí, a gente pensava assim, pô, a gente teria que alugar um estúdio, chamar todo mundo. E aí, todo mundo jogava no estúdio e jogava os dados ali e tal. A gente gravava e não sei... E aí, tipo assim, era tão trabalhoso e cada um tava num canto. Já tá a pena? É longe? Do canto também? A gente, cara, a gente nunca vai conseguir fazer isso acontecer. Aí, deixa pra lá. E a gente fez vários programas sobre RPG, sobre as nossas aventuras, sobre sistemas, mundos, etc. A gente já tinha falado bastante sobre RPG. E aí, um brother nosso, o Bruno Tiburcio, que na época trabalhava na Warner Games, que sempre patrocinava seus lançamentos, patrocinava o Jovem Nerd nos lançamentos, a gente fazia propaganda dos jogos, ia lançar o Dragon Age 2. que é aquela bosta. É o Dragon... Não o... Não, o 2 que foi ruim. Não foi o 2 que foi ruim? O 2 era o Origins ou não era o Origins? Não, qual foi o... Enfim, foi um Dragon Age bosta. E aí, eles iam lançar, iam marketear com a gente e ele falou assim, pô, o cara, ia ser muito bom anunciar esse jogo num Nerdcast de vocês falando de RPG, já que o Dragon Age é um RPG. Seria perfeito o casamento disso. Aí, gente, beleza, vamos pensar aqui. Aí, a gente olhou, pensou, cara, não sei se vai dar certo porque a gente já fez muitos episódios falando sobre RPG e a gente não tem mais o que contar, não tem mais histórias novas pra contar, a gente não joga RPG há muito tempo. A gente já falou sobre como ser mestre, como ser jogador, os mundos e tal. Eu não sei como criar um conteúdo novo que vai ser legal pra anunciar o jogo. e a gente, quando não dá pra criar conteúdo, a gente não cria, a gente faz isso. A gente fala não. E aí, estávamos dizendo um não, sabe? Tipo assim, ah, não vai rolar. E aí, de repente, veio uma ideia assim, caraca, calma aí. E se a gente fizesse um programa sobre clichês do RPG e pra o jogo, por exemplo, clichê de RPG, taverna. Começa sempre a aventura numa taverna, o grupo se encontra, tem uma briga, sei lá. Aí o barman fala que tem uma lenda e tal. Putz! Ou, a aventura de RPG medieval começa ou em prisão ou em taverna, é isso. Todo mundo preso, todo mundo junto, é aquele negócio. Aí, gente, vamos falar dos clichês, clichês. Taverna, investigação, assassinato, um combate com goblins, etc, um combate com dragão. Isso são tudo clichês de RPG. Aí a gente pode conversar sobre esses clichês e aí, pra fazer alguma coisa diferente, a gente encena como se jogasse. Lembra aquela ideia de jogar RPG? A gente joga só uma ceninha. Ah, beleza. Ah, e ele gostou da ideia. Falou assim, porra, boa ideia, cara, vai dar certo. Aí a gente marcou a gravação. Aí a gente falou assim, gente, então, antes da gente começar a falar sobre os clichês, vamos gravar as cenas. A gente começou a gravar a cena da taverna, que é assim que começa o Nerdcast de Gunner. E aí, a gente não parou. E aí no final, a gente, cara, não vamos parar. O programa vai ser só isso. Vai ser só, foi muito, e aí o nosso sonho de criar um programa de RPG acabou sonando realidade. Se você... Acabou se tornando um pesadelo. Por quê? Porque a gente tinha vendido um programa comum de Nerdcast, que é uma edição mais simples, né? Você... Ah, é verdade. corta, tira os espaços, tira os erros, acerta a conversa, tira o que ficou meio chato, bota a música e entrega. É trabalhoso, mas não é nem um décimo, nem um centésimo trabalhoso como um Nerdcast de RPG. Então, a gente teve que editar em, sei lá, três dias. Foi, foi, foi tenso demais. O programa que a gente, hoje, demora um mês. Exato, exato. Tanto que o primeiro programa não é tão refinado quanto os últimos, né? A gente mudaria várias coisas. Mas a gente se fudeu porque a gente teve que editar, tinha que tregar, tinha o patrocinador, a gente não podia falhar com ele, não tinha outro programa, não tinha pra mudar a data porque era a estreia do jogo. Exato. E, puta, foi um pesadelo, cara. Oito da manhã, a gente virado, de dois dias virado, claro, porque que eu fiz isso? Foi um inferno. E aí, se você reparar, tem um anúncio contextualizado, quando a galera chega na cidade, a gente botou o Guilherme Briggs pra fazer um um cara anunciando ouçam-me, ouçam-me, o novo jogo, o Dragon Age. Ele contextualizou na época e tal, foi bem legal. E aí funcionou, aí o anúncio ficou felizaz, caraca, foi muito foda e tal. É muito maneiro. E aí, e aí a gente, bom, quando tem, e aí se você reparar, a aventura, o primeiro Nesca de RPG, ele é todo um monte de clichês costurados. Como é que os caras de level 1 enfrentaram um dragão, né? E aí, tem a cena da, da taverna, tem a princesa sequestrada, aquele negócio, tem os goblins e tal, e no final, a desculpa que eu dei pra eles enfrentarem o dragão foi eles encontrarem o túmulo lá do Roth Gunnor que tinha um martelo e um escudo mágico deles, super fodões, e aí, aí sim, eles conseguiram enfrentar o dragão, né? Minus Osagal que pulou na água, ficou feliz. Meus personagens nunca lutam. Nunca lutam, é verdade. O Osobi lutava, né? Mas a maioria foge do combate. Mas, e aí, depois disso, a gente, caraca, vamos fazer outro, tanto que o segundo, o segundo foi... rapidão. Quem tiver aí atrás, quiser sentar aqui na frente, tem bastante espaço no chão. Tem espaço aqui, pode vir. Às vezes é melhor que ficar em pé. A não ser que você seja fundão forever. Mas se quiser ficar em pé aí atrás, pode ficar também. Fica à vontade. Mas quem quiser, pode vir. Não tem problema. Pode sentar aqui embaixo, aqui na frente. E aí, e o segundo, acho que a gente publicou menos de um ano depois. Acho que foi uns seis, sete meses depois, né? É, acho que sim. O episódio. A gente, pô, vamos continuar, é terarelo. E aí, o 3D entrou como um personagem, o Ed Sert, que é, pra quem ouve no Ed Sert, sabe que é o 3D. E aí, só que teve um problema com o 3D. A gente nunca grava tudo de uma vez só. É impossível. A gente sempre grava muito mais coisa do que aparece no programa. É, esse último que a gente publicou no final do ano passado, tinha 11 horas de bruto. 11 horas de jogo. E aí, tem muita gente que fala assim, eu vi, não muita gente, mas tem um ou outro que fala assim, ah, mas o jogo de vocês não é uma mesa real de RPG. As coisas parecem muito combinadas, muito scriptadas, todo mundo obedecer, todo mundo fazendo o que parece. Sim, então, são 11 horas de jogo que você condensou em 3. Então, é claro que vai aparecer um filme, mas, porque a gente só está pegando o que interessa. Por exemplo, no segundo episódio da saga Ruff Gunner, tem uma hora que o profissional da Zagawa estava disfarçado de princesa e estava fingindo que era a princesa que tinha sido resgatada e não tinha. E aí, eles ficaram duas horas discutindo como eles iam roubar todos os tesouros, todas as joias da coroa de Gano, entendeu? Ficaram, não, faz isso, você se disfarça disso, a gente entra, finge que pegou, não sei o quê. Nossa, mas foram duas horas de discussão, o que a gente vai fazer? Se eu colocar isso no programa, por mais interessante que seja, para quem é curioso e tal, vai ficar chato, porque você está indo e voltando. Você toma a decisão, aí depois desiste da decisão, aí volta. Aí o que acontece, a gente porta isso e aí vira, simplesmente rapidamente eles decidem o que fazer. Mas foram duas horas de discussão entre os jogadores, entendeu? Então, assim, para a gente, o NESCAD RPG é uma mistura. É uma mistura de jogo real, que realmente acontece, com a dramatização daquele jogo. ou seja, nem tudo que acontece numa mesa de RPG é interessante para um nerdcast de RPG. Nem todas as discussões, nem todas as roladas de dados. É, porque tem gente que fala, o Leonel, por exemplo, ele faz live dos jogos dele, da Guilda do Macaco lá. Quem curte ficar ouvindo o jogo inteiro e é legal. Não é o formato que a gente queria entregar, porque imagina você sonorizar 11 horas de jogo. Não, não, nem me fala. Impossível. E tem parte do jogo que são muito chatas, assim, na verdade, não são muito chatas. São engraçadas e legais para a gente que está jogando. Mas o resultado final é um saco. É, tipo, o cara não vai ter saco de ficar ouvindo essa discussão toda. Às vezes, se você está ouvindo ao vivo, você pode comentar e está participando de uma live. É diferente, é diferente. É legal. Agora, puta, você está ouvindo o programa já pronto e você não pode fazer nada. Não. Então, no nosso formato, a gente edita para a história ficar o mais coerente possível. Tem pedaços inteiros que a gente corta. Porque nesse último, por exemplo, a gente foi em dois bares. Foi primeiro no bar da Sapa, depois, depois, num outro bar e depois no bar da Sapa. Isso. E aí eu transformei tudo num bar só, sabe? Não, tem dois bares. Mas tinha mais um, sem ser o primeiro. Ah, tinha mais um. Então, eu transformei tudo num dois, né, um bar, dois, sabe? Porque, às vezes, você fica batendo cabeça na aventura. Tem uma hora, todo mundo aqui escutou, esquece de RPG, o último, quem escutou de novo, agora que chegou mais gente. Então, eu vou, bom, enfim, eu vou dar spoiler aqui. Tem uma hora que a gente tá, pra quem ouviu, tá lá com a Mulher Sapo lá, naquele. Então, tem uma hora que ela entrega o livro pro grupo, o livro lá, o Necronômica. E aí, nessa hora que entregou o livro, o meu personagem, Thomas Faraday, falhou num save e saiu correndo. E foi lá pro corredor, lá no fundo. E aí, o Rex quis levar o livro. E sei lá, e aí o grupo se espalhou todo por aquele corredor, por aquela sala, por não sei o que. E aí, quando eu tava ouvindo lá de longe a confusão, quando eu me recobri os sentidos, e aí o meu personagem fez aquela traquinagem lá daquele, daquele aparato elétrico, e aí eu voltei com aquele negócio. Aí o Dave falou assim, cara, tá muita confusão, tem um cara lá, um cara aqui, jogando iniciativa aqui, depois jogando iniciativa lá, então não sei o que. Aí ele saiu cortando tudo pra que tivesse todo mundo na mesma sala. Porque, tipo assim, ele pensou assim, se os personagens estiverem separados nessa confusão, vai afetar a narrativa de alguma forma? Ele viu que não. Que o que interessava era aquela situação de todo mundo tá meio tentado pelo livro, meio louco, o cara já dá o tiro no livro, etc. Então o que que ele fez? Ele condensou tudo. Então não teve o meu personagem jogando save, falhando, e aí correndo pra lá. Porque assim, não deu em nada, porque no final eu voltei. Entendeu? Então ficou mais fácil fazer tudo numa cena só. Então essa é um pouco da magia da edição que acontece, que é muito invisível pra todo mundo, que só o Azaghal sabe, porque ele tem essas decisões criativas. No trabalho, ninguém percebe. Ninguém valoriza. E aí, por exemplo, aí ele fala assim, puta, mas se eu fizer todos esses cortes, alguma coisa não vai fazer sentido, porque o cara tava lá e tal. Aí ele liga pro Leonel, Leonel, você pode gravar uma frase? Aí o Leonel grava uma frase que faz a ponte perfeita narrativa entre a cena que foi cortada e o que vai entrar depois, entendeu? Às vezes também uma reação do Rex e tal, vocês nunca vão saber quais são, porque é perfeito. Mas, por exemplo, o 3D, na trilogia de Cyberpunk, a participação dele ficou muito ruim, porque no dia o áudio dele, a conexão dele tava muito ruim. Tava péssima. Tava... Assim, dava pra ouvir, mas tava muito diferente dos outros jogadores. Isso meio que tirava um pouco você da imersão. Aí, quando tava editando, a gente ligou pro 3D, 3D, você vai redublar todas as suas frases. Toda. Deu um trabalho monstro. Eu tive que, primeiro, editar o programa inteiro, aí anotar todas as frases que o 3D falou, tirar elas, e muitas delas eram falando com outra pessoa em cima. Então, eu tinha que pedir pra outra pessoa regravar também, por causa da desgraçada da conexão dele. ele regravar tudo na entonação certa e eu reinserir tudo no programa. Ele tinha que ouvir exatamente, fala assim, ah, mas por que que vocês estão aqui? Aí ele tinha que pedir, ah, mas por que que vocês estão aqui? Aí a gente fez exatamente, foi uma redublagem, entendeu? E aí não dá pra perceber, na edição final fica perfeito. Outra coisa que a gente começou a fazer mais nesses últimos, dar vozes diferentes pra personagens NPCs, personagens importantes, né? Porque quando a gente tá jogando, o Leonel, que no caso do Nerdcast de Cthulhu, o Leonel que é o mestre, ele faz todas as fotos. Então quando a gente desceu lá naquele calabouço, que tinha lá a noiva com cara de sapo, que tava contando toda a história do Necronômico, era a voz dele. Ele falava, ah, eu me casei, só conheci meu noivo no dia do casamento. Aí a gente, ok, isso tá muito ruim. O Leonel não é ator, ele é excelente escritor e mestre, mas ele não é ator. Vamos chamar uma voz própria, né? Que a gente chamou do boxe pra fazer essa voz. E aí, o que aconteceu? O Azaghal pegava o texto que o Leonel disse, escrevia, exatamente o que ele disse, e às vezes a gente até dava umas adaptadas, porque o Leonel fazia tudo muito na hora e às vezes a linguagem fica muito coloquial. Aí a gente meio que dava uma linguagem um pouco diferente pro personagem. então quando você ouve, na verdade, quando a gente tá reagindo ao que a personagem fala, a gente tá reagindo ao que o Leonel falou. A gente não tá reagindo, mas depois que a gente dubla, né? Pode dizer dublar, apesar de não ter uma imagem, né? A gente tá passando a voz por cima de outra voz, então é uma dublagem, né? Então quando a gente dubla a voz especial, nossa, fica muito mais legal, entendeu? Eu queria poder fazer de todos, só que a gente não tem tempo nem grana pra contratar tanta gente assim. A gente pega só as vozes mais especiais, né? E, por exemplo, o Nier Latotep que faz a voz da entidade, o Nier Latotep que a gente grava naquele microfone em 3D, o Binaural. A gente também chama o ator, né? Ele faz a voz e tal. E é muito legal que como é uma coisa fantasmagórica, foi uma desculpa perfeita pra gente usar esse equipamento que a gente comprou. O Binaural, pra quem não conhece, é uma técnica de gravação de som muito antiga, muito antiga, tipo 1930. É, tipo, quase tão antiga quanto a indústria fotográfica. Que é simplesmente, que a gente chama de som em 3D e hoje na internet as pessoas talvez conheçam como ASMR, que é, tem aqueles vídeos bizarros de pessoas fazendo, falando, sussurrando e mexendo em escova de cabelo perto do microfone pra você ficar, tem muita gente que dorme ouvindo esse tipo de coisa e tem muita gente que faz outras coisas também ouvindo essas coisas. Porque tem todo tipo de dizer... Eu não, eu não, vai se ferrar! Esse é o nome nerd, meu amigo. Eu posso falar nada relacionado. Caraca, meu irmão, que nojo. Puta, que pariu, tu é casado, cara. Eu preciso disso, porra. Mas, não, que tem alguns ASMR... Olha só, eu conheci esse ASMR pesquisando pelo microfone e na página do Fabricando do Microfone tinha um negócio desse pra você ouvir. Para. Para que você tá se complicando. Tem muito som que eu peguei de ASMR pro Nerdcast de RPG. Ah, de... Outro Nerdcast. Não. Nesse aí não é. Mas isso acabou sendo popularizado. E é engraçado que esse microfone que a gente comprou a gente não comprou especificamente... Caraca, eu não consigo fixar a porra da GIF no meu Instagram. Ah, descobriu a GIF. Apareceu o GIF pra mim hoje só. Pra botar no Instagram Stories. Mas olha só, é... A gente não comprou esse microfone pro Nerdcast de RPG. A gente comprou pra um outro projeto que ele tinha que seria todo em ASMR, som 3D, binaural, como vocês querem falar. só que... Ainda pode ser. Ainda vai ser, talvez. É. Ainda vai ser, talvez. Que era um projeto de crowdfunding, porque é um projeto mais caro, a gente não teria como marcar com ele. Tá pegando fogo ali? Não, esses mods que soltam fumaça. Sempre assim. Todo mod pode soltar fumaça se ele pegar fogo. Não, mas eu de propósito. É... Foi uma maneira que todo mundo virou. Deu um cagacinho agora, imagina. O mod é que... Tem que correr pra cá. Corre pra cá, exatamente. É... Ah, sim, microfone. Microfone e projeto. Era pra um projeto de crowdfunding, só que na época que a gente ia lançar, a gente tinha orçado com quem ia participar, roteiro, ia ter música própria, os dubladores, estúdios, custos que a gente ia ter. Era um projeto muito maneiro. Sim. É... Diferente do Nerdcast e RPG. Exato. Muito mais voltado pra audiodrama. Isso. É... Veio a Belpess, Zé Beléu. Zé Beléu cagou o crowdfunding. E cagou o crowdfunding, né, cara? É, tipo assim, cara, se a gente lançar um crowdfunding agora... É muito escroto, né? Com a parada cagadaça. Todo mundo falando mal pra caraca de tudo, de crowdfunding e tal, não sei o que. A gente calma. Então deixa, a gente resolve isso depois. Vocês teriam interesse de fazer, pagar por um projeto de crowdfunding? Levantem a mão que não dá pra saber. É, de um audiodrama em som 3D. De você fechar os olhos e tudo all around. A galera abaixou, então... Não, mas olha só. Beleza. Não, é bom. Pesquisa informal. Tá, beleza. Aí a gente comprou esse equipamento e não usou. Aí, quando teve essa ideia... É um microfone que simula uma cabeça. Exatamente. Como é que ele é? Porque assim, como é que a gente... Por que que a gente escuta? Se você fechar os olhos e uma criança ficar correndo em volta de você, gritando, você vai saber onde ela tá. Você vai... Porque nosso cérebro aprendeu a... quando eu ouço um som que chega primeiro nesse ouvido um pouquinho mais alto do que nesse e chega primeiro nesse milésimos e milésimos de segundo antes desse, porque é imperceptível pra gente, mas o nosso cérebro aprende a interpretar a localização espacial desse som. A gente aprende isso naturalmente quando cresce. Então, se você fechar os olhos e uma criança correr gritando em volta de você, você não vai ver ela, mas você vai saber exatamente onde ela tá. Então, o que acontece? Se você fizer a captação de áudio exatamente como nossos ouvidos captam, porque nossos ouvidos também são microfones de certa forma, o que significa isso? Os caras traduziram isso em uma técnica. Se você colocar um microfone aqui, apontado pra lá, homem direcional apontado pra esse lado, outro, 18 centímetros de distância do outro, que é mais ou menos a média de distância entre um ouvido e outro. Apontado pro outro lado, homem direcional. E se você criar uma certa massa de densidade entre esses microfones que possam abafar e você criar uma certa concha acústica que simule a nossa concha acústica da orelha. Se você captar sons dessa forma, eles, os microfones vão receber esses sons exatamente como nossos ouvidos recebem. Então quando você reproduzir e você colocar no fone de ouvido, óbvio, um em cada ouvido, você vai ouvir o som como se tivesse uma pessoa que, né? O fone que a gente tem tem duas orelhinhas de silicone. Ele tem duas orelhinhas de silicone justamente pra simular a caixa acústica, a concha acústica da orelha. Então é muito maneiro essa tecnologia. Você literalmente fecha os olhos e você acha que a pessoa tá aqui, mas não tá. É fantasma agórico. Então quando a gente teve a ideia de mudar o tema do NESKG RPG pra Call of Cthulhu que é que é que é terror, né? A gente, pô, a gente vai poder brincar com sons fantasmagóricos, com terror, com música tensa, etc. Então vamos trazer alguma coisa pra esse, né? Usar essa técnica pra construir alguma coisa. E aí como a voz do Neon Latotep é uma voz etérea que acontece em volta, assim como o Leonel descreveu, a gente, puta, vamos usar isso. Chama o ator e ele fica falando o texto andando em volta, sabe? Então quem escuta, por isso que a gente sempre fala, cara, tem que escutar o NESKG RPG com fone de ouvido. Tem gente que escuta no carro, é assim, ok, funciona, mas você perde essas pequenas nuances que fazem a experiência ser totalmente imersiva, né? É, porque às vezes tem uns sussurros bem próximos e tal, se você estiver ouvindo no carro ou numa caixa de som, ele não vai vir, sabe? Você nem escuta, porque é muito sutil. É muito sutil, exatamente. Então, assim, é um playground artístico pra gente, o NESKG RPG, nesse sentido, né? E essa trilogia de Cthulhu, agora, foi muito legal justamente porque a gente mudou completamente mais uma vez o tema. e a gente foi aprendendo com as nossas técnicas, foram melhorando. Eu, por exemplo, que o Azaghal, ele edita o áudio bruto, né? E transforma numa coisa dinâmica, aquilo que a gente mencionou no início e ele passa pra mim, os arquivos eu vou sonorizando e colocando música e tal pra criar o clima. Tem umas partes que eu queria fazer um making of. Sim, sim. Só que é um trabalho que eu desisto. Então fala agora. É porque eu não lembro de nenhum específico. mas tem umas partes que eu pego um pedaço de áudio do meio do programa com um pedaço de áudio do final, junto, corto a palavra no meio porque a pessoa engasgou, junto, o cara falando oito, aí eu pego do bem de outra palavra pra ele ficar oito do bem. Exato. Sabe? E transformo completamente o contexto, cara, a essas horas dá orgulho, assim. Eu sou bom pra caralho. É, e existe até uma técnica pra fazer isso, no S e no F é mais fácil ainda, né? É, sim. Quando você fala S, o S, porque assim, quando eu falo S, o meu E tem uma entonação, né? S. E se eu repetir outra palavra e falar S, se eu tentar juntar as duas palavras pode ser que fique esquisito. Agora o S, S, F, não tem entonação, é só um som, um som rasteiro, assim. Então se você cortar logo ali e emendar com outra parte, você nem percebe que existe uma emenda. Então essas partes são muito maneiras. E eu posso dizer o mesmo da sonorização. Por exemplo, nesse, a gente, quando decidimos fazer o cenário do Call of Cthulhu, normalmente, o universo do HP Lovecraft, essas histórias acontecem nos Estados Unidos. E é um pouco depois, né? Não, um pouco antes, 1920, alguma coisa assim, né? É um pouco antes da era que a gente jogou. Mas a gente falou assim, cara, seria uma oportunidade muito legal da gente juntar a ameaça sobrenatural com o nazismo por causa daquela história de ocultismo e tem uma... É porque se tivesse só o sobrenatural seria maneiro, mas se a gente cria uma outra ameaça também... Exato, né? Ficaria legal. E aí a gente lembra logo de Indiana Jones que ele encontra... Ele sempre esbarra com os nazistas em algum momento. os ocultistas, exatamente. Tanto que nesse segundo episódio a ameaça dos nazistas é maior para o grupo, né? Do que a ameaça de Cthulhu, no caso, né? Exato, exatamente, porque eles estão indo lá na cova do leão, né? Então, assim, quando a gente conversou com o Leonel, o que que cessa a gente fazer isso no ano da Olimpíada de Berlim, que foi um evento bizarro, porque era o Império Nazista achando que ia dominar o mundo e se mostrando para o mundo dessa forma, vai ser legal de dar um contexto histórico. Teve a conquista da medalha do Jesse Owens, que foi histórico, emblemático, que o Hitler saiu antes da entrega das medalhas do estádio e tal. Seria bem interessante que a gente conseguiria contextualizar bem o momento histórico na aventura. Na aventura, mais do que qualquer, mais do que se você colocar a galera numa cidadezinha pequena no interior dos Estados Unidos na década de 20. Isso. Que ia ser muito local, né? Assim, a gente consegue botar uma ameaça global. Além de ser cheio de incesto, né? Essa cidade interior americana é primo com... E aí, desde o início, a gente já tinha tido essa ideia. Leonel, em algum momento dessa aventura, a gente gostaria que você colocasse a gente na abertura da Olimpíada de Berlim de 1936 por algum contexto. A gente não falou como. A gente falou assim, inventa aí, Leonel. Eu só adoraria brincar com o mundo sonoro que vai existir nesse evento, né? E esse desafio... E desde o primeiro episódio. O primeiro episódio foi só na Inglaterra, foi só dentro do manicômio lá de Newcastle. mas, assim, a gente sabia que em algum momento ele ia botar a gente nesse local. Então, o que aconteceu? Para mim, foi a parte mais prazerosa do ponto de vista técnico de sonorização. Por quê? A Olimpíada de Berlim foi a primeira Olimpíada televisionada da história. Eram os nazistas se gabando lá da tecnologia deles. E ela teve... E ela foi filmada também para cinema por uma documentarista alemã muito famosa na época e tal. E esse filme existe, né? Tem todo documentário. Se você procurar no YouTube você vai achar um monte de referência. E eu lembrava muito do filme Contato. Vocês viram o filme Contato? O filme Contato era o seguinte, era você... A humanidade recebeu uma mensagem vinda do espaço e quando eles foram decodificar a mensagem descobriram que era um sinal de... Espera aí rapidão, Jovem Nerd. Tem uma pessoa aqui que quer falar com a galera. Quem é? Vira o celular, Gaveta. Vira. Gavetinha! Olá, pessoas! Eu tô trabalhando, você, Jão! A gente tá trabalhando aqui, seu safado! Gaveta! Eu ainda não consegui revisar no EdPlayer. Você vai trabalhar no fim de semana? Agora eu vou, né? Agora eu vou. Desculpe, Gaveta, que eu pus para. Legal! É isso, gente. Eu quero dar um beijo na bunda de todos. Aê! Valeu! Salve de pão, Gaveta! Obrigado, querido. Valeu, Gavetito. Bom, resumindo a história, a abertura da Olimpíada, o Hitler, ele, como todo chefe de Estado, ele fala... Rápido, corte rápido. Tem dois lugares aqui, hein? De cadeira. Tem cadeira. quem quiser sentar aqui. E quem quiser sentar aqui na frente também. É, também. Quem quiser ficar em pé, pode ficar também. Então, a gente tem filmagens e áudio do Adolf Hitler falando, eu declaro aberta, desce a primeira Olimpíada da Era Moderna e tal, não sei o quê. E aí as pessoas aplaudem, aquela loucura nazista, etc. Só que o que acontece? A gente tem isso em mono, porque foi gravado, a única foto, né? Que foi gravado em mono na época, foi filmado em preto e branco, o áudio é estourado, é ruim, é bem ruim a qualidade. E eu fiquei com esse desafio na cabeça. Cara, se a gente estiver dentro do estádio, seria foda. Já que esse discurso existiu, ele tá gravado, as pessoas ouvirem em estéreo. Mas não é um discurso, né? Não é um discurso, é só uma declaração de abertura das Olimpíadas, né? Caraca, já pensou como seria foda se a gente conseguisse transformar essa gravação em mono, antiga que a gente tem, em algo estéreo pra a pessoa que estiver ouvindo sentir como se ela estivesse dentro do estádio? Seria foda. E aí, sabe, aí, quer dizer, eu estudei, essa cena tem alguns segundos de duração. E eu levei, sei lá, uma hora e meia pra montar ela, porque eu fui estudar os filtros de reverberação que existia no programa que a gente tinha e eu fui criar outras camadas com a voz dele atrasada, porque quando você tá no estádio de futebol, às vezes você escuta vindo de uma caixa de som, aí o delay bate lá, o som volta. Quem já foi no estádio de futebol aqui? Pouca gente. Que isso? Mais gente do que ouvir o Nerd Cat RPG. Mais gente. Quem já foi no Maracanã aqui? Não, Maracanã. Porque o Maracanã foi o que eu fui. E a acústica lá é uma merda. Você fala, 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 é tudo assim, o som vai reverberando e você escuta mil vezes o cara falar, né? E aí eu lembro que, quer dizer, aí a gente, né, criei essa cascata de sons, então se você ouvir essa cena, você vai ver que você ouve a voz dele várias vezes, porque a ideia dela tá reverberando dentro do estádio. e aí, obviamente, peguei uma galera comemorando, gravado em estéreo mais recente de estádio de futebol, isso é ok, só que tinha uma coisa que eu queria adicionar, que era o povo alemão falando Zieg Heil. Isso é outra coisa que existe só em mono. Você escuta, você não ia ter a noção de que você tá no lugar, né? E aí, só que existem muitas gravações em todo o discurso do Hitler, os alemães gritavam essa merda Zieg Heil, Zieg Heil. Então, o que acontece? A brincadeira com o som é o seguinte, eu pegava uma faixa da galera falando Zieg Heil, Zieg Heil, Zieg Heil, jogava toda pra um ouvido. Pegava outro, outra gravação da galera falando a mesma coisa, não a mesma, porque se você botar a mesma gravação lado a lado e botar uma em cada caixa de som, dá no mesmo, elas se anulam e você vai ouvir em mono. Então, o lance pra você ouvir estéreo é você ter que ouvir pequenas partículas sonoras diferentes em cada ouvido, e aí é que a gente tem essa ilusão. E aí eu pegava outro discurso onde a galera gritava, e aí eu colocava sincronizado lado a lado cada um em um canto e aí você ouvia essa ilusão de ouvir estéreo. Então, pequenos orgasmos técnicos de áudio que eu tinha fazendo essas paradas. A busca do áudio, olha aí. Não! Nada disso. Ainda bem que a gente gritava em horas diferentes. Orgasmos técnicos. Caraca do orgasmo técnico. E aí quando... aquele escritório... Então, tipo assim, por isso que demora. Por isso que é uma loucura a edição do Nesca de RPG. Eu comparo a construir um castelo de areia com uma pinça, grão por grão. Você tem que colocar tum, tum. e às vezes tem sons que nem são pedidos pela narração. Quando está todo mundo na casa do Faraday conversando, ninguém está falando o que está fazendo. Estão só batendo papo. Mas aí tem que colocar... Você tem que ambientar a pessoa. Então, colocava som de relógio tocando no fundo, som de gelo no copo para mostrar que o cara está bebendo, alguma coisa servida, de trovão lá fora, de cachorro latindo no fundo, etc. Não vai ter mais cachorro latindo, jovem, né? Pois é, gente. Olha, isso não foi combinado. Também foi questionado. Ah, vocês combinaram. Isso não combinamos. Foi completamente na hora. Quando ele falou numa gravação assim, Billy, pega. Eu escrevi no Telegram. Vai morrer. É, mas... O que eu ia fazer? Ia todo mundo morrer. Às vezes não. Incluído o cachorro. Você podia ter pulado em cima da granada. Não, para. Não podia, porque eu estava atrás. Não, 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 não. Não, não podia. Podia, podia. Eu estava atrás. O Rex podia ter pulado. Não, ninguém podia. Ele era errado. Fui bater para o livro e o livro engolia a granada. O livro... Olha lá, olha lá. Billy Forever. Eu sei, eu também. Olha só. Nada de monstro. Salvei todo mundo. Olha só. Olha, eu preferia matar quatro pessoas do que um animalzinho. Só quero dizer isso. Meu, porque aquela galera não presta, cara. Não, mas ela só presta. É um pior que o outro. Ninguém esquece isso. Também isso não foi muito desenvolvido na história. Mas aqueles caras todos são amigos de guerra. Azaghal não. Dom Azaghal. Só o Dom Azaghal que não era. Mas eles tiveram na guerra juntos. Eles têm uma confraria. Eles têm uma coisa, um vínculo, sabe? É muito forte. Fica, gente. Vai ter bolo. Eles têm um vínculo. Então foi isso que aconteceu. Salvou a vida dos amigos. Não foi uma coisa... Quanto tempo a gente tem, produção? É, quanto tempo? O malandro já dormiu ali. 20 minutos? 15 minutos? 20 minutos. 20 ou 15? 20. Vamos abrir para perguntas para a galera? Não, não. Mas 20 minutos até as perguntas. Ah, é? É isso. 20 minutos mais perguntas? É isso. Ah, beleza. Então tá bom. Mas se você quiser... Você quer falar mais? Está aí horas fazendo essa punheta. Porra, dá mó trabalho. Deixa eu falar, porra. Fala, cacete. Vamos fazer a pergunta e você continuar falando aí. Tem microfone para ir aqui na galera? Tem? Ou só tem dois microfones? Aí, esse palco está demais. Aí, o palco games é o melhor. Melhor palco. Ali, ali. Depois que a gente terminar aqui, a gente vai bater foto com todo mundo, tá? Quem quiser. Quem não quiser, não precisa também. Tipo assim, a gente vai passar as vidas. É, vai bater foto. Fica a foto que eu sou. Não quero. Ninguém sabe que eu estou aqui. Exato. A minha pergunta é a seguinte. A edição ajudou o Carlos a conseguir fazer aquela sonorização toda dele gritando? Porque estava incrível. Não, foi dele mesmo. Eu vi que vocês assustaram. De ele gritando em que... Como assim? Rindo, gritando. Rindo, gritando. Ele fez. Tanto que eu tinha separado uns gritos que ele fez depois, do primeiro episódio. Falei, Carlos, dá uns gritos malucos aí para a gente ter, caso precise incluir. Mas eu não usei em momento nenhum. Eu estava lá sempre separado na timeline, os gritos malucos do Carlos. Mas ele fez todos foda. Então eu não usei. Era tudo do Carlos mesmo. O personagem dele estava bem... O único que foi produzido depois foi quando a boca dele abre. E aí o que eu pedi para o Léo Lopes, que também era a cu da madrugada, eu não ia ligar para o Carlos. Eu falei, Léo... Ah, como se o Carlos acordou em cima. Não, mas eu achava que o Léo... Eu disse, Léo, eu preciso de um som de uma boca que vai abrir e vai engolir a cara inteira. Então tem que ser uma coisa... Uma coisa frenética, né? E aí eu fiz de novo aquela... negócio de usar dois sons diferentes, que ele fez várias vezes, várias opções. Eu peguei dois diferentes e coloquei um em cada caixa. Então na hora que ele está abrindo a boca, você escuta essa merda em estéreo e parece que você está meio que dentro da boca dele. Foi uma parada bem bizarra, que eu achei que ficou muito maneiro, que não estava previsto. Tive assim... Ah, desde o início, que nem o discurso do Hitler com você dentro do estádio, né? E aí... Ficou irado, né? O Carlos mandou benzão no personagem. Aliás, nada daquilo estava previsto. Aliás, no final desse episódio que a gente publicou esse ano, quer dizer, em 43 de dezembro do ano passado, o Leonel, ele descreve que a gente viu um labirinto, né? Que os caras fugiram, a gente... Ah, vocês viram um labirinto e tal. E aí, tinha toda uma aventura no labirinto para acontecer. A aventura que ele tinha planejado ia terminar depois desse labirinto. E o que ia acontecer depois, eu não sei. Ele falou isso. Só que, quando o Carlos perdeu, a sanidade dele zerou, virou um ano... Não estava previsto. Isso virou um drama incrível. E o Rex fez aquilo, que eu não vou dizer o que ele fez, você não sabe exatamente o que ele fez, né? A gente falou assim, cara, primeiro, já temos 11 horas de gravação. Você ainda tem mais duas horas para gravar aí? Nada vai superar esse momento. então vamos parar aqui. E as pessoas que esperem um ano para ver o resto. Então, assim, tanto que a próxima aventura vai começar nesse ponto. Exatamente. Começar com o tiro. Exatamente. Vocês já estão me dando spoilers. Ainda vai começar com o meme, né? Que meme? Que tiro foi esse? Ah, caraca. Foi boa, vai. A gente bota o escondidinho lá no fundo. Que tiro foi? Que tiro foi? Mas, eu já respondi a pergunta, não sei se podemos, né? Viu a punheta que eu falo? Próximo. Quem quer perguntar aqui, ó? Fala, cara. Opa. Opa. A minha dúvida é, eu acho que muitas pessoas aqui praticam RPG. Não, não, não. Não de postura. Não de postura. Praticar RPG? Tem equipes de RPG. O Jovem Nerd pratica, pelo visto. Mas é outra parada. Como é feito o esquema de gravações de vocês? Por episódio, uma vez por ano, vocês se reúnem, sei lá, no final de semana, ou qualquer coisa? Não, é durante a semana, normalmente. Duas ou três sessões, né? Porque não dá pra gravar 11 horas seguidas. É, grava um pedaço. É, enquanto todo mundo pode. A maior dificuldade, na verdade, é juntar o grupo. Tanto que, é verdade, o JP estava no primeiro episódio do Cthulhu. Muita gente consegue ouvir a voz dele em um momento lá. Ele claramente fala, vai ser difícil decorar esse nome. Ele fala um negócio assim. E aí, nessa época, quando a gente gravou o primeiro episódio do Cthulhu, a filha dele tinha acabado de nascer, a Sofia. Então, ele estava com a vida muito atribulada, com o bebê recém-nascido em casa. Ele tem outro filho pequeno. Então, ele precisava ajudar muito em casa. Ajudar não, precisava participar. Não está ajudando, está participando. Então, ele não tinha o tempo hábil pra... Tipo, nessa aventura, na primeira, ele teve que sair no meio, porque a esposa dele não estava dando conta sozinha e teve que parar. E aí, depois, ele falou, galera, não vou conseguir... É, e a gente nem quis ficar também, sabe, sugando o tempo do cara, sendo que ele está com um filho recém-nascido, pô. Ele tem que trabalhar, tem que ajudar o filho. A esposa dele trabalha também. Então... Aí, o Azaghal, o trabalho dele, ele começou a tirar... Eu removi totalmente o JP. Ele jogou até o momento das moscas. É, um pouco antes das moscas. É, um pouco antes das moscas. Porque na hora que todo mundo foi pra Leroy da Mosca, ele falou, vou voltar pro carro. É. E aí, eu tirei toda a participação do JP até o momento das moscas. E o corpo que... O Odor lá, não lembro qual era o nome. Sim, o Edmund. O Edmund. Lembra que no final, depois que a gente sai, encontra um dedo, o Billy acha uma mão? É. Esse era o corpo do JP. A gente tinha feito, ah, então já vai morrer. É. Mas aí, quando você foi... Primeiro ele falou assim, não vou poder mais gravar as outras sessões. Aí, bom, então a gente mata o JP. Mas aí, depois você decidiu que, ah, não, acho que vou tirar. É, vou tirar ele por completo, porque vai ficar muito confuso. Ele entra, sai, morre. Então, o corpo que a gente acha que ninguém sabe de quem é, que tá dentro do carro, era o corpo do JP, na real. E aí, você deixou uma frase só pra sacanear. Só pra zoar. Tanto que ele é o guarda-alemão no episódio 2. É, fez o mar. Aquele alemão maravilhoso dele. Alemão carioca. E não sei se todo mundo percebeu, mas o Necronomicon é o Sr. K. É, é. Né? O Sr. K. Vem cá, vem cá, vem cá. Se você prestar atenção, a melhor fala pra mim é, você acha que a sua mãe não sabe o que você fazia com a sua meia? Eu fiquei, eu falei pra Azaghal, cara, eu tô com muito medo, querendo a vitória de terror? E isso vai ser uma comédia, né? Quer dizer, mas ficou muito bom. Ficou bem, ficou bem foda. É, e outra coisa da relação do JP, é, o personagem dele era até interessante. Ele era um, ele era um detetive português. Olha só que coisa maravilhosa que ia ser esse grupo. Mas aí, bom, quem sabe na próxima, no próximo cenário ele, ele consegue. Acho que sim, que agora a filha já tá bem maior. Exato, né? Tanto que ele tem gravado pra gente, normalmente, né? Sim, sim, sim. Nessa época ele não gravava nem o Nerdcast normal, porque a agenda dele tava... Tava, tava... Criança pequena é foda, né? Passou muito tempo dos pais. Próxima pergunta. Ah, as perguntas. Acho que a gente respondeu, né? Não sei. Respondendo. Boa noite. São duas perguntas rápidas. Na RPG de Gunner, o paladino de Eduardo não participou no segundo episódio, porque ele foi muito zoado pelo primeiro. E o 3D tá sempre enfadado a morrer no segundo episódio? Então, complementando a resposta da primeira, o Eduardo leva o RPG muito a sério. Exato. É parte da vida dele. E ele ficou melindrado pra caralho com o meu personagem. Ficou putaço. Então ele preferia... E aí, como a galera ficou zoando os dados dele, a gente magoou a alma RPGística do Eduardo. Aí ele pediu pra não jogar mais. Mas ele é nossa, a gente não brigou nem nada. Mas ele fez a participação especial no final da saga, né? É, ele aparece de volta. E a gente tem... Pode falar isso? Não sei se pode entender. Acho que a gente já falou. Então eu vou falar aqui pro grupo seleto e tal. A gente tem a ideia de fazer um rerun dessa aventura, que é jogar mais um episódio. Um episódio solo. De Gano. Só que 30 anos no futuro. É, com todo mundo mais velho. Com os personagens bem mais velhos e tal. A gente tem vontade. Que é um cenário que a gente gosta. Vocês querem, vocês acham maneiro? Ah, então beleza. E aí a gente vai mostrar como é que tá todo mundo. O Eduardo provavelmente vai voltar. É, exato. Tem que voltar. Mas, eu tenho que acabar com... Oi? Não, o final já tá... O final é muito bom pra... Pra voltar e ele vai morrer, né? Ele é um replicante. Ele tem que morrer em algum momento. E outra coisa interessante é que agora, depois do lançamento dos livros do Ruth Gunner, terceiro livro da lenda do Ruth Gunner esse ano, com certeza, confirmado. Primeiro trimestre. Em março. Olha aí. Março não, tá maluco? Março. Ele tá em fevereiro? Ah, você quer voltar no tempo, mandar pro revisor pra ir pra gráfica e tal e lançar em março? O revisor já está lendo. Então, mas a gráfica... Dá seu jeito, caralho. Eu só posso ir pra gráfica depois que a revisor acabar. O país tá em crise. Você acha que tem fila na gráfica? Vamos ver, vamos ver. Vai dar tempo. Março, tá garantido. Vamos lá. Não tá garantido porra nenhuma. O gravidor já tá lendo, ele leva 15 dias. Tá bom, vamos ver. Ele falou que era 30, mas eu falei impossível. Faz em 15. A capa já tá pronta. A capa tá pronta, graças a Deus. Graças a Deus, não. Graças ao ilustrador. Deus não tem nada a ver com isso. A gente pagou. Graças a Deus, a gente pagou o cara e ele que fez. Olha, e o terceiro não é o último livro. É. Só pra falar isso. Vai ter mais um, pelo menos. Pelo menos mais um. Então, o que acontece? Ah, e tem uma outra parada também. Um spoiler. Vai morrer quem nunca morreu antes. Eita, fera. Olha só. E é legal porque lançar, fazer um RPG dessa galera depois dos livros é uma maneira porque tem muito, muito universo expandido. É, o cenário tá mais rico, né? O cenário tá muito rico, né, cara? Bem legal. Mas então, próximo. Tem mais reinos, né? Tem mais reinos, tem mais culturas. É, nesse terceiro livro tem uma porrada de reino novo. Tá muito maneiro. É, o primeiro livro foi muito local, né, dentro da, lá do monastério. O segundo livro deu uma abertura ali pro reino de Gana. E o terceiro livro, cara, é o mundo, cara. É muitos, muitos reinos. Muita política, muito maneiro, cara. Mas... Era isso? Eu não sei. Nunca lembro qual é a pergunta. A pergunta era... Ah, o 3D. Desculpa. Então, não sei, né? A primeira vez que o 3D morreu... Não era pra ele morrer. Era pra ele morrer? Não era. Ele morreu sem querer. Ele veio sem avisar e eu tô querendo tacar fogo mesmo. Vamos lá. A primeira vez que ele morreu, vocês sabem por quê, né? Porque ele tava louco, bêbado. Tava bebaço. Tava insuportável. Tava chato. Ele não tava ajudando a aventura. Aí a gente desconectou. Ele nem sabe que morreu. Ele desconectou ele. Falou, 3D. Acabou o jogo. Ele, o quê? Eu, pá, desliguei. Aí depois, no dia seguinte... Não sei se vocês sabem dessa história. No dia seguinte, a gente precisava gravar a reação dele morrendo. Porque ele não tinha reação nenhuma. Ele simplesmente foi desconectado do jogo. Ele nem sabia que tinha morrido. Aí, o Alexandre... Conta aí como é que você fez. Porque a gente trabalhou no mesmo lugar aí, o 3D, né? No passado. Lá na TVA, no Rio. E aí eu falei... E aí a gente ligou pra ele pelo Skype, gravamos... Mas tu falou assim, cara, eu tenho que te contar uma parada séria. Tenho que contar uma parada séria. O nosso ex-chefe... Sabe? O nosso ex-chefe era tipo Michael Scott. Sabe? Eu era um cara muito sem noção. Falei, cara, você lembra do nosso ex-chefe, o fulano e tal? Então, ele é gay. Ele tava escondido atrás do armário. Ele era o último cara que você imaginava. Aí o 3G... Não! Não, não faz isso. Você tá de sacanagem comigo. Não, cara. Como assim? Eu falei, cara, o cara é gay mesmo. Ele saiu do armário, cara. É isso mesmo. Ninguém imaginava. Ele, caraca, como é que pode? Aí a gente pegou todas as reações. 3G, caiu uma pedra em cima de você ali. Não! Não! Como é que pode? Ah, não! Foi muito engraçado, cara. E até... E até o... Até hoje ele acha que o cara é gay mesmo. Não. Mas então... Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não deixa uma menina fazer pergunta, só homens, né? Olha lá, lá atrás. Vamos ser inclusivos. Vamos ser inclusivos. Então, um pouquinho fora do assunto que vocês estão falando, eu sou bem nova nesse mundo de RPG e uma dúvida que eu tenho é que eu sempre... eu gosto muito de narrar a aventura. Só que eu me perco muito na hora dos personagens irem pra outras linhas que realmente não ajudam muito no post da história. É, você é a arte, você é o mestre, é muito difícil. Vocês têm dicas pra como contorna esse tipo de situação, o que é que faz e tal? Sim. Eu nunca fui mestre, eu sempre fui player e o meu objetivo é foder a aventura do mestre, meu. É levar pra esses lugares. Tem várias opções. Uma delas é você ter a trama em geral. Tipo assim, esse personagem é um vilão, essa é a trama de não sei o que. Eu imagino que eles, em algum momento, vão ter que invadir um castelo e tal. Aí você fala assim, olha, eles têm que invadir um castelo lá. Aí eles falam assim, não, não, vamos pro outro lado. Que na Nesca de RPG, as coisas têm que ficar um pouco mais amarradas, porque a gente tem tempo pra fazer as coisas. Na mesa, não. Você pode jogar por dois anos numa campanha. Já fiz isso. Então, o que acontece? O que você pode fazer? Se você tiver anotado os bullet points principais do que tem que acontecer de legal, que você preparou pra eles, você pode adaptar. Às vezes, você fala assim, pô, eles tinham que invadir esse castelo pra achar esse personagem. Aí os caras foram pra outro reino. Aí o que você faz? Não tem castelo. Aí você faz esse personagem aparecer em uma situação semelhante. que não é uma invasão de castelo, mas pode ser uma guerra que tá acontecendo naquele reino, entendeu? É muito interessante dar liberdade pros personagens, porque é disso que é feito o RPG. É uma colaboração entre você, construção de história entre você e os caras, entendeu? Se um cara vai contar uma coisa importante e aí, antes dele contar, o player mata o cara, você fala, caraca, e agora? Bota essas coisas importantes na boca de outro personagem que vai aparecer depois, entendeu? A aventura de RPG número 2 do Cyberpunk é quando eles entram naquele mundo virtual que era a cabeça do robô. Eu não tinha planejado muito isso, eu tinha planejado que eles iam, ia ser uma aventura de fuga, e que eles iam entrar em contato com a pessoa que contratou eles, que era no primeiro episódio. Ó, roubamos o robô, liga pra fulana, e aí ela ia contar a trama do porquê que houve esse roubo. Aí eles falaram assim, a primeira coisa que eles falaram assim, não liga pra pessoa tal, porque vão tá arrastrando a ligação. Não! Não! Acabou a aventura! Aí vamos investigar o robô. Aí mudou tudo. E aí o que aconteceu? Eu vi muita gente... Esse episódio realmente não foi um... Acho que foi o pior episódio que eu fiz como mestre. E foi muito abstrato, não foi muito legal no final. Mas o que aconteceu? E aí muita gente reclamou. Ninguém sabe o que tá acontecendo, porque a trama não foi explicada. Aí houve pessoas assim, eu sei que não foi explicada, porque os players fugiram da explicação da trama. Eles foram pro outro caminho, entendeu? Um caminho sem explicação. E aí acabou que eu expliquei a trama no início do terceiro episódio. Então assim, faz parte. Se os seus players mudarem muito o que você planejou, coloca as palavras na boca de outro personagem, transforma os lugares em outro lugar, modifica os perigos. Você pode manter a mesma estrutura da aventura que você criou, só que de outra forma. Ou você pode criar outra coisa completamente diferente. Uma das aventuras mais maneiras que eu mestrei foi justamente uma desviada foda desses caras do grupo, do problema principal. Por uma side quest, eles entraram numa vila e eu inventei uma situação que a vila era escravizada por gigantes que moravam perto. Não tinha planejado nada, mas aí de repente virou uma super side quest que eles começaram a descobrir por que as pessoas agiam estranho, conversaram com o cara, acharam, foram na caverna dos gigantes. E aí no final eles libertaram a vila dos gigantes, matando os gigantes e salvando as pessoas. Nada disso tinha sido planejado, foi um desvio completo da aventura que foi toda criada na hora em colaboração. Essa é outra forma que você pode fazer. Mas aí tem que ter a mente, tem que pensar rápido, né? Esse que é o desafio do mestre. Última pergunta, quem quer fazer? Vamos ver. Tem que ser boa, hein? Se não for boa, a gente vai mular. O jovem é a linha de escola. Enquanto ele fala, enquanto ele escolhe e ela leva o microfone, quero fazer um disclaimer aqui, que o Leonel é um excelente... Não vai embora, cara, vai ter bolo no final. A gente quer bater uma foto 360 com todo mundo, fica aí. Quem quer muito fazer a pergunta? Aquele cara lá atrás, ó. Tá bom, lá atrás, dois braços. De camisa, com dois braços. Fácil de... Né? Boa descrição. Dois braços levantados. O cara com dois braços. Então, mas antes de você fazer a pergunta, eu quero dar um disclaimer aqui, que é... O Leonel é um mestre inacreditável. Eu sei que ele fala muito tu. É. Durante toda a aventura, eu tenho que tirar muitos tuos. Nesse ano, graças a Deus, o Léo tirou todos os tuos. É... E ele fala que nem um telégrafo, né? Cada... Ele fala... Ele fala assim. Pausado. Aí a gente tem que transformar isso numa frase. Vrá! Vou fazer assim. Mas... Ele é um mestre... A gente até tinha... A gente sugeriu pra campus trazer o Leonel hoje aqui também. Só que ficou muito em cima da hora. E ele não tinha mais agenda. Foi uma pena. Mas a gente pode refazer isso ano que vem. Se a campus curtir. E... E aí o Leonel vem. Caralho! Vai todo mundo embora antes da foto? Deixa ele embora, cara. É... Tem... Mas... Ele, cara... Ele tem um poder de adaptação e improviso. Excepcional. Por exemplo, naquela hora que o... Dom Azaghal... É... Tá sendo tentado. Pelo livro. E tá Jesus na frente dele e tal. Ele não fazia ideia de qual ia ser a minha reação. Que eu ia pegar a Bíblia. Que eu ia ler o Salmo. Que... Né? Que eu ia... E ele reagiu muito rápido, cara. E quando o Jovem Nerd falha no check lá no final com o Billy. A reação dele de evocar a família. E caraca... E é muito rápido. Assim, não tem um tempo que eu tenho que cortar em que ele tá pensando. Não. É... Pau! Sabe? Na hora, assim. É fenomenal, cara. A descrição de que o Billy olha pra você. Nossa! Com a inocência. Isso tudo ele falou na hora porque ele não sabia que nada disso ia acontecer. Foi realmente um puta mestre, cara. Um mestre espetacular. É... Vai lá, meu amigo. Com dois braços. É... Bom... É... Eu não sou um profissional, mas eu... Eu tenho muita certeza quando eu digo que um dos melhores Nerdcast que vocês fizeram foi o T-Zombie. É... Ah, sim. 21. Que era um audiodrama. É. Vocês planejam fazer algum outro do mesmo estilo? Que, tipo, foi do caralho aqui. Então, é. Sim. O T-Zombie é uma parada que a gente gostou muito de fazer. Né? Deu um puta trabalho. Quem editou o... Foi o Léo. Ele somorizou. Não foi a gente. Não foi a gente. A gente só ficou na revisão e tal. Porque a gente não tava com tempo. Mas é algo que a gente gosta de fazer. E o projeto de crowdfunding, não sei se você tava aqui na hora que a gente falou. É... O que a gente queria fazer é tipo isso. Só que com 10 episódios. Sabe? Uma série. Uma série como tá Netflix. O T-Zombie é... Quem ouviu aqui o T-Zombie? Ó, galera. Eu não vou dar spoiler do final, mas eu vou falar do final. Quem gostou do final do T-Zombie? Ah, vocês estão muito educados. Obrigado. Porque, assim, eu acho o final do T-Zombie genial. O Fabio Abouque escreveu. Porque é isso. O universo do Zombie é isso. Eu acho... Tipo assim, caraca, os dubladores mandaram muito bem. Muito bem. Só que uma galera ficou putaça com o final, cara. Tipo assim, porque a galera falou assim... Pô, eu esperava que o negócio ia progredir e tal, não sei o quê. E foi a maior frustração pra mim ver assim... Não, gente! Esse final é genial! O cara... É isso mesmo que tem que acontecer. Mas eu só queria saber se vocês gostaram do final mesmo. Porque... Esse formato do T-Zombie, eu gosto muito do... Quem não ouviu, é como... É um apocalipse zumbi, onde o médico legista tá trabalhando. Então ele tá com um gravador. O médico legista grava, né? Grava. Abre o corpo, vai tirando e vai falando pra depois fazer o relatório e ter essa gravação. Pra não ficar anotando com a mão toda cagada de sangue e pedaço de corpo, né? E aí a ideia é essa. Que o cara tá gravando, começa o apocalipse zumbi... Começando pelo corpo que ele tá fazendo. E ele sai correndo com o gravador. E aí tudo que acontece no áudio, na verdade, são trechos de gravação que ele fez durante todo esse período. Ele começa a fazer um diário de o que tá acontecendo. Então você só escuta o que tá gravado. E eu gosto muito desse formato porque ele é mais difícil de fazer porque ele não tem música pra gerar emoção. A emoção tá toda na voz do dublador. Exato. Talvez alguns efeitos sonoros e tal, mas não tem aquela música que evoca uma emoção de tristeza ou de ação. Como a gente faz muito o Nerdcast RPG. É diferente. E é o monólogo. O cara só vem falando. É, sabe? Então é algo que a gente quer fazer mais. O crowdfunding é uma ideia bem... Não é parecida, mas com a vibe do T-Zombi, sabe? É, esse Nerdcast, pra quem não ouviu, ele é de 2012. E a gente publicou no dia 21 de dezembro de 2012, que era uma sexta-feira. Que é aquele dia que todo mundo falava que ia acabar o mundo e tal, não sei o quê. E aí ele caiu numa sexta-feira e a gente... Caraca, eu vi. Acabou mesmo, né? Acabou o tempo. É, dia de Nerdcast. O que a gente vai fazer? O Fábio Abus escreveu esse roteiro. A gente fez com o do Guilherme Briggs. E é muito maneiro. Então, se vocês não ouviram, é só ir lá no Jovem Nerd procurar T-Zombi com dois is no final. Zombi. E aí a capa é um cara peladão, gordão, assim, zumbi entrando. Inclusive tem um livro, né? Sabe uma história? O livro, o roteiro? É... Na Amazon. É, o ponto gratuito pra e-book. É gratuito. É gratuito? Eu acho que tá gratuito. Não sei não, acho que não, hein? Enfim. Ele tá na Amazon Store lá pra você baixar pra Kindle. Mas eu acho muito mais legal ouvir, né? É, ouvir é legal. Então procure lá o Nerdcast T-Zombi lá de 2012, que é... E a gente... Aquele projeto que a gente falou de crowdfunding é bem uma evolução dessa ideia de audiodrama roteirizado com atores e tal. Essa é a ideia. Oi? O que que foi? Não. Não? Então é isso, gente. Obrigado! Peraí, calma. Ah? Quero dar uns recados aqui. Ah, tá. A gente quer bater uma foto com todo mundo aí, 360, então a gente vai ir pro meio e ficar todo mundo em volta da gente. Depois quem quiser fotografar e tal, autografar, a gente vai tá aí. Mas vai ter mais atividades no palco aqui? Acabou. Vai? Vai. Então a gente tem que sair daí. A gente bate a foto e depois a gente vai pra um canto. A gente vai pra um canto, tá? Pra não atrapalhar. A gente vai pra esse canto aqui. Pode ir pra cá. É, vai pra lá ou pra cá. A gente vai pra onde eles mandaram. É, pra não atrapalhar aqui a próxima. E amanhã, às três da tarde, nós estaremos lá no stand da Petrobras, lá fora, no Nerd Lab. Exato, Nerd Lab. Nerd Lab. E olha só, Atila e a Marina de Teodologia vai estar lá também com a gente. Vamos falar de ciência, vai ser muito... Na verdade, vocês podem bater palma amanhã, eu acho melhor, porque ele não tá aqui agora, só pra... Mas vai ser legal, vai ser legal. Beleza? Então eu vou ir pro meio e o Jovem Nerd pra gente bater essa foto. Alguém tem um pau de surf que tem aquele parafuso, por acaso? Tipo... Aquela entradinha de tripé. Não, né? Tudo bem. Não precisava ver. Ah, você tem? Aí, me empresta aí. Aí, garoto. Então é isso, gente. Vamos aí bater a foto e depois a gente vai pra algum canto, quem quiser. Obrigado, Jovem Nerd! E aí? Obrigado.